Confiante que o esporte é um poderoso instrumento de inclusão social, o deputado Alexandre Lindemeyer defende que o futebol do interior seja tratado como política pública. O parlamentar apresentou o projeto Jogo Aberto em audiência pública na Assembleia, que contou com a participação de integrantes do governo estadual, dirigentes de clubes da Federação Gaúcha de Futebol, torcedores e outras associações esportivas. Foi uma audiência com um bom debate e mais do que isso com a apresentação dessa proposta que nós definimos como Jogo Aberto, que visa mais de qualquer outra coisa estabelecer uma política pública de esportes com foco no futebol do interior. E quando nós falamos em futebol, nós não falamos somente no futebol pelo futebol. Em torno dele nós estamos dialogando com a questão de inclusão social de crianças e adolescentes através das categorias de base, através das escolinhas. Quando nós falamos em futebol, nós estamos falando também em cultura, identidade histórica desses clubes para com as suas comunidades. Da mesma forma, falamos em esporte e lazer, da mesma forma também falamos em comunicação, dialogando com as rádios e jornais dos mais variados cantos do nosso estado. No início da audiência, o deputado exibiu um vídeo com partidas de times do interior do estado e o depoimento do ex-jogador Neca, que está apoiando a iniciativa. Inserir o jovem no esporte, principalmente em cima do futebol, com certeza vai estar salvando também vidas. Essa é a iniciativa do nosso deputado Alexandre e por tentar fazer essa política pública para o estado do Rio Grande do Sul. Mais do que nós fazermos retórica dizendo que temos que combater a drogadição, nós temos que dar oportunidades de inclusão. E uma delas é sim, através da valorização desses clubes que estão espalhados e que são verdadeiras praças públicas com identidade nas suas comunidades, nós estaremos sim fazendo uma ação concreta nessa direção de inclusão desses jovens e adolescentes que por vezes não têm oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.